Olá, Infantil 4! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 19 de março, uma sexta-feira. Vamos começar nossa aula de linguagem? Hoje nós vamos aprender palavras com uma letrinha. Eu quero que vocês descubram que letrinha é essa que eu estou falando. Essa letrinha é a letra que começa o nome de um animalzinho que a gente vai cantar a música desse animalzinho agora. Eu acho que vocês já conhecem, tá? Mas se não conhecerem ainda, fiquem atentos, tá bom? Para descobrir que letra que a gente está falando. E se já conhecerem essa música, cantem com a tia, tá bom? A música é assim. Um elefante incomoda muita gente Dois elefantes incomodam, incomodam muito mais Três elefantes incomodam muita gente Quatro elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito mais Bom, esse animalzinho que a tia estava falando é o elefante, não é? Esse elefante que é grandão e incomoda muita gente Bom, elefante começa com que letra? Com a letrinha é Vamos cantar a musiquinha da letrinha é? Letra e, letra e, letra e, cadê você? Vamos cantar a musiquinha da letra e, letra e, letra e, cadê você? Aqui está você, aqui está você Esse é o é de estrela, é de elefante Muito bem Parabéns Isso! Gostei, vamos lá A tia trouxe bem aqui O famoso elefante Olha só como a gente escreve elefante Começa com a letrinha é Essa da musiquinha que a gente cantou Esse é o é de elefante E também é o é de estrela Olha a estrelinha Esse é o é de estrela E também o é de elefante, tá bom? Então, aqui eu trouxe um joguinho Para vocês ajudarem a tia Adivinhar que letras estão faltando Aqui vai ser uma palavra que a gente vai formar Só que essa palavra não está completa Porque a tia esqueceu de colocar A letra que começa, a letra que termina E a gente vai saber quais são essas vogais Que a gente está faltando Só ouvindo, tá bom? Antes da gente começar a jogar Vamos repetir com a tia O som da letra A É esse daqui A Vamos repetir com a tia A Tá bom? Da letra A E o som da letra E É esse que eu acabei de falar É Vamos repetir com a tia É Muito bem Então agora eu vou falar que palavra é essa Vocês vão dizer se é a letra A Ou a letra E Que eu vou colocar Aqui a primeira palavra Nós queremos formar a palavra Escola 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 Começa com a letra A Ou a letra E Qual a letra será? Escola Observem o som Escola Começa com a letra E A letrinha E Tá bom? A tia vai colocar bem que a letrinha E Pronto Colocamos Já está completando, né? Falta aqui a última letra Escola Escola Será que é o L com A Ou o L com E? Pra formar Lá Olha o jeito da nossa boca Ao falar a letra que está faltando Lá Não parece com o som da vogal A? A Não parece? Então é justamente a vogal A que está faltando Tá bom? Então a tia vai colocar bem aqui Pronto Formamos a palavra Escola Escola Tá bom? Olha o somzinho Escola Escola Tá bom? Letra E Letra A Lá no final A outra palavra que temos É Escola 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 Começa com a letra A Ou a letra E Escova Começa com a letra E Então a tia vai colocar bem aqui no primeiro Ó, ficou assim Escova Agora no final da palavra Também está faltando uma letra Aí a gente vai dizer se a letra E Ou a letra A Que está faltando Tá bom? Vamos reparar o som O som Tá? A gente vai descobrir através do som Se tem som de A Ou se tem som de E O final dessa palavra É assim Escovar Tem som de A Ou som de E Escovar Escovar Tem som de A Então vamos colocar a vogal A Pronto Formamos mais uma palavra Escovar 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 Olha como no final tem som de E Escovar Lá no começo tem som de E Não é? No começo tem som de E Escova Lá no finalzinho tem o som de A Escovar Tá bom? Agora a última palavra É para formar a palavra Escada Escada Não é? Que a gente sobe Escada Escada Começa com a letra A Ou a letra E Vou repetir de novo Observem o som É para vocês tentarem acertar Tá bom? É Escada Tem som de que letra? É Escada Tem o som da letra É Não é? Da letrinha E É de escada Então a tia vai colocar bem aqui a vogal E Pronto É de escada Aqui também está faltando Escada 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 Para formar Escada 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 Está faltando a letra A Ou a letra E Vou falar de novo Escada Escada Tem o som da letra Escada 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 Tem de novo o som da letra A Escada 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 Então vou colocar mais uma vogalzinha A Aqui no final Pronto Formamos todas as palavras Então Olha como a gente aprendeu a ouvir o som Som Não é? Quando a gente escutar uma palavrinha com esse som E Então a gente já sabe Ah Então eu sei Essa palavra começa com a letra E Não é? Tem som de E então começa com a letra E É Muito simples Não é? Então nossa aula termina por aqui Tá bom? Um beijo da tia Dani e até mais Tchau 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 Tchau